Olá, seja muito bem-vindo ao nosso site. Meu nome é Leonardo Alves. Agora eu vou apresentar a vocês o curso de refrigeração domiciliar. O curso de refrigeração domiciliar é um curso onde o aluno aprende a trabalhar com ar-condicionado de janela, frise, geladeira, bebedouro, geladeira próspera, toda a parte de manutenção preventiva, corretiva, está da maneira sempre correta, fazendo um vácuo com bomba de vácuo, usando o vacômetro. Nesse curso você aprende a saber se sua bomba está funcionando corretamente, a hora certa de você trocar o óleo da sua bomba de vácuo, você aprende a diagnosticar defeitos, sanar vazamentos, pressurizando com nitrogênio, fazendo solda com maçarico cortático, com oxacetileno. Isso tudo você aprende dentro do curso, para você dar um serviço de garantia ao seu cliente, para você evitar retrabalho, para você passar a faturar mais e evitar desperdício com trabalhos ruins no mercado. Esse é um curso que tem uma carga horária de 60 horas, nós temos turmas disponíveis na unidade do Rio de Janeiro e na unidade de São Gonçalo também. Esse curso não há pré-requisito, você pode, e é muito indicado para quem quer iniciar na área.